Maior ativação muscular quer dizer maior hipertrofia? Essa é uma dúvida muito comum que a gente vê entre os profissionais e hoje eu vou solucioná-la aqui pra você, tá certo? Antes da gente falar sobre isso, gostaria de pedir pra você se inscrever aqui em nosso canal. Basta clicar no inscreva-se abaixo pra você ter acesso a mais conteúdo sobre exercício físico e nutrição. Se você tá vendo esse vídeo aí pelo Facebook ou IGTV, eu vou deixar um linkzinho aí pra você ir lá pro nosso canal do YouTube, tá? E já deixa o seu like aí, o que nos ajuda a levar esse vídeo pra mais pessoas. Então vamos lá. Ativação muscular é a mesma coisa que hipertrofia? A gente tem um estudo bem legal que comparou no quadríceps essa diferença entre hipertrofia e ativação muscular. Eles fizeram um exercício, as pessoas fizeram um exercício para o quadríceps e aí a gente viu que a maior ativação ocorreu no vasto lateral e vasto medial. Porém, quando a gente foi ver hipertrofia, a maior hipertrofia ocorreu no reto femoral, tá? Esse é um dos estudos que mostram que ativação muscular não quer dizer hipertrofia muscular, tá certo? Pra gente poder hipertrofiar, obviamente a gente precisa ativar o músculo, tá? Então, pra gente poder ter hipertrofia, a gente precisa ter ativação. Mas não necessariamente maior ativação quer dizer maior hipertrofia. Pra gente gerar maior hipertrofia, além da ativação, a gente precisa de outros fatores, tá? Como sobrecarga, amplitude, conexão. A gente pode falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos aí, tá certo? Então, qual que é a ideia geral desse vídeo? Maior ativação não necessariamente quer dizer maior hipertrofia muscular. Então, fique com uma pulga atrás da orelha ali no ICV, estudo sobre ativação muscular e as pessoas concluindo aquilo sobre hipertrofia muscular, que não necessariamente quer dizer isso, beleza? Então, deixe o seu curtir aí se você gostou desse vídeo. Deixe nos comentários aí dúvidas, sugestões para próximos vídeos. Compartilhe isso com seus amigos para levar essa ideia mais pra frente, beleza? Vejo vocês aí em um próximo vídeo, pessoal! E aí